Pra sobreviver um grande amor Precisa a solidão compreender Depois de dançar um pouco só Sentir a plenitude florescer E encontrar nos braços que ao teu lado estão Os abraços da alma toda vez Se todo amor que vive bebe da paixão Devontam o que a liberdade fez Pra sobreviver um grande amor Precisa ter espaço pra sonhar E quando houver delírio ou pavor Saber ter lucidez pra despertar Encontrar nas pedras uma pedra a mais De ouro, de diamante ou coisa assim E garimpar seu brilho entre os próprios as Ver espalhar o outro que há em si Pra sobreviver um grande amor Precisa muito bem se alimentar Cada dia um bom banho de sol E contemplar as noites ao luar Pois amor de verdade é luz e escuridão E sombra que se sabe libertar Não há amor que sobreviva na prisão Tampouco a liberdade sem amar Tampouco a liberdade sem amar Tampouco a liberdade sem amar Tampouco a liberdade sem amar